O que que tá caçando? Filha da puta, já me levaram a coelha embora daqui Tá aqui, tá aqui ó A nojeira desgraçada Feita uma puta Meu pai Passa uma buchinha Passa o sabão lá Olha o sabão lá Olha o sabão lá Olha o sabão lá Ele tá sem aparelho Muito difícil conversar com ele Olha o sabão lá E aí E aí E aí E aí